A morte do jovem homossexual brutalmente agredido por um grupo de neonazistas acendeu o debate sobre a homofobia no Chile. Daniel Samudio teve a morte confirmada nesta terça-feira após 25 dias internado. Centenas de pessoas depositaram flores e mensagens de apoio no hospital onde o jovem estava. O presidente do Movimento de Integração e Libertação Homossexual, Orlando Gimenez, lamentou o ocorrido e demonstrou esperança que este fato provoque uma mudança nas leis do país. O porta-voz do governo chileno anunciou que o projeto que criminaliza a homofobia será priorizado e deve receber o nome de Lei Samudio. O jovem foi atacado em um parque da capital Santiago na madrugada do dia 3 de março. Segundo os médicos, ele foi apedrejado, teve parte da orelha arrancada, o corpo marcado com símbolos nazistas e uma das pernas quebrada. Quatro suspeitos, entre 20 e 26 anos, estão presos.